Bem-vindas e bem-vindos ao curso de Planejamento em Permacultura, versão EAD, do projeto Estruturação Produtiva e Agregação de Valor na iniciativa Acolidam Colônia e Estratégias para o PRONAF no âmbito do programa Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade. O nosso tema de hoje são as energias e vamos começar então com muito prazer de revê-los novamente. Vamos começar então fazendo uma contextualização do uso da energia na agricultura nos últimos 100 anos, 150 anos. A partir da metade do século XX, mais propriamente depois da Segunda Guerra Mundial, os sistemas de produção agrícola que eram quase fechados, autossuficientes, com pequena dependência de insumos externos e direcionados para atender necessidades locais, foram estimulados por políticas públicas a se converterem em sistemas abertos e intensivos, passando a utilizar grandes quantidades de insumos ricos em energia, como os combustíveis fósseis, a irrigação, os agroquímicos, ração, animal de origem industrial, visando aumentar a produtividade e gerar excedentes para exportação. Em termos históricos, isso ficou conhecido como Revolução Verde. Então, assim, foi uma iniciativa a nível mundial para tentar aumentar a produtividade usando o petróleo, que era muito barato nessa época. E esse modelo de industrialização da agricultura foi bem aceito como modelo de desenvolvimento, ele provocou uma alteração também, digamos assim, dos cultivares que foram utilizados, que respondiam mais aos adubos nitrogenados, principalmente, isso provocou, assim, um aumento real na produtividade. Só que, em 1973, sobreveio a chamada primeira crise do petróleo, quando os países árabes, principalmente, outros produtores mundiais, começaram a fazer um cartel, o PETRA, a organização dos produtores exportadores de petróleo, e resolveram aumentar os preços. Isso ocasionou uma crise bastante grande, mas foi relativamente útil, se nós pensarmos, então, que essa crise revelou que aquele sucesso de aumento de produtividade, ele tinha sido obtido às custas de uma baixa eficiência energética. Então, na época, alguns trabalhos mostraram que, em muitos casos, para cada caloria comestível produzida pela agricultura intensiva, exigiam o uso de mais de uma caloria de energia fóssil para a sua produção. Ou seja, eu estava utilizando uma energia que estava no planeta, no caso, o petróleo, há milhares de anos, para produzir as calorias comestíveis dos alimentos, mas existia um balanço negativo. E a gente sabe, como vocês viram no curso, que essas fontes de energia fósseis, elas têm um limite, elas vão acabar em um certo momento. Então, a partir daí, o mundo voltou a dar mais atenção às fontes de energia renováveis e à busca de eficiência energética. Então, teve alguns documentos da FAO, na década de 70, no Brasil teve a Conferência Rio 92, ultimamente o Acordo de Paris. Então, no mundo todo tem surgido muitas iniciativas, e lá, na década de 70, uma iniciativa bastante importante foi a publicação do livro Permacultura 1, em 1978, que o Bill Mollison e o David Holmgren estavam todos influenciados por aquela situação bastante difícil que foi a primeira crise do petróleo. E, nesses últimos 50 anos, então, muitos governos dos países que a gente diz de primeiro mundo, os mais ricos, têm direcionado muitos esforços para que as formas tradicionais e renováveis de energia substituam essas formas não renováveis, e muitos avanços têm sido feitos nesse sentido, como nós vamos falar um pouquinho nessa aula, de uma revalorização de técnicas milenares que o homem sempre utilizou, mas agora com o conhecimento científico, tornando elas um pouco mais eficientes, digamos assim. Então, vamos começar falando das energias internas existentes no planeta, e, na sequência, vamos falar também das energias externas, das que chegam de fora para que a gente possa utilizar nas nossas necessidades do dia a dia. As energias internas têm uma característica muito importante de serem não renováveis. Elas foram acumuladas no planeta ao longo da evolução, mas elas têm um estoque, mas a taxa de recomposição é diferente em relação ao tempo de vida do homem. Então, por exemplo, a energia fóssil, como nós comentamos, de óleo, petróleo, carvão, gás natural, xisto, existe uma reserva limitada, já bastante mensurada, e ela vai ter um fim. A energia nuclear também, que é a partir do decaimento radioativo dos minerais que têm essas propriedades, como urânio, plutônio, também existem no planeta, esses minerais existem em uma certa quantidade limitada. A energia geotérmica, que é a energia de convecção do magma, como mostra aquela figura, o calor interno do planeta, ela é usada em alguns países, como a Islândia, para aquecer a água, produzir energia elétrica, mas também no tempo de vida do homem, talvez ela vá durar bastante tempo, mas ela tem um uso um pouco difícil, ainda não é muito utilizada. A energia gravitacional é uma energia que está presente também na Terra, em função da massa da Terra, e essa gravidade, então, ela pode e deve ser compreendida com uma força, capaz de realizar trabalho, porque ela confere energia potencial aos corpos com massa. O que quer dizer isso? Ela atrai os corpos, a Terra atrai os corpos. E isso, esse movimento dos corpos, da água, e dos gases, como o ar, e até dos sólidos, isso pode gerar trabalho para nos ajudar. E essa força é uma força constante, ela é latente, ela está sempre disponível, e muitas vezes ela é menosprezada no nosso planejamento, até das atividades diárias, porque sempre que nós programarmos alguma situação para acontecer, morro acima, contrário à gravidade, nós vamos estar despendendo a nossa energia, como mostra a figura ao lado, o calor interno do corpo, dá uma ideia que nós temos energia interna também, a partir do nosso metabolismo. As energias externas são muito, muito importantes, porque são aquelas realmente que estão mais presentes no nosso dia a dia, né? E as energias entendidas como renováveis, externas, a principal delas é a energia orionda do Sol, né? Por meio da radiação solar direta, e essa radiação, ela nos traz luz e nos traz calor. Essa radiação tem um espectro visível, que a gente enxerga, mas tem também alguma parte dessa radiação que a gente não enxerga, mas a gente sente que é o calor. E a radiação solar, ela vai interferir, vai gerar outras formas de energia bastante importantes para nós, né? Uma delas é o vento, que pode surgir, então, do aquecimento diferenciado de massa de ar em locais do planeta. O que seria isso? Por exemplo, a Terra vai se aquecer mais rapidamente, a água do mar vai se aquecer mais lentamente, isso vai criar uma diferença de temperatura, isso pode gerar, então, o aquecimento do ar que está em cima, começa a haver movimentação na formação de ventos, né? O próprio ciclo hidrológico, então, ele depende dessa radiação solar, que vai aquecer a água, seja do mar ou dos rios, isso vai fazer com que aconteça a evaporação, condensação, depois essas nuvens vão se deslocar com os ventos e vão provocar chuva, então, é fonte, a energia, a força motriz é a radiação solar. E a biomassa, ou seja, tudo de que nós nos alimentamos, as fibras que nós fazemos nas nossas roupas, por exemplo, a síntese desses compostos orgânicos, vegetais, ela começa com a luz na molécula da clorofila, que vai, então, gerar a produção dos compostos de carbono. A gente pode ver na figura também uma ilustração, a gente vê a Lua, e a atração gravitacional da Lua pode ser considerada também uma energia renovável, porque ela opera em ciclos mensais, e ela é muito importante, como nós vamos citar mais adiante, porque ela propicia a existência das marés. E, atualmente, inclusive tem algumas formas de aproveitar a energia das marés para transformar em outras formas de energia úteis para o homem. Falando um pouquinho mais das energias externas, principalmente no caso da radiação solar, que é a fonte mais importante, a gente sabe que parte da energia que o planeta recebe por meio da radiação solar, que é aquela seta maior, que tem, então, ondas mais curtas de calor, tem o espectro visível também, ela é absorvida pelos gases da atmosfera, é absorvida pelas nuvens, pelo vapor d'água, e uma parte também é refletida de volta para o espaço, por esses gases, pelas nuvens, e uma parte atravessa e chega na superfície da Terra. Dessa parte que atravessa a atmosfera, uma parte vai ser absorvida, vai ser utilizada nos processos importantes para a vida, ou seja, fotossíntese das plantas, e o próprio aquecimento da superfície terrestre. Então, a Terra se aquece, e assim como qualquer corpo aquecido, uma pedra aquecida, um ferro elétrico, um carro aquecido, ele começa a emitir calor também, até o corpo humano, como nós vimos na figura anterior, quando você está com frio, se você se aproximar do seu marido, da sua esposa, você vai sentir esse calor emitido pelo corpo. Então, a Terra se aquece, ela vai emitir calor, só que na forma de ondas longas, e essas ondas longas são barradas pelos gases do efeito estufa, e com isso é possível manter o planeta aquecido. Então, se não houvesse esses gases de efeito estufa, toda a radiação voltaria para o espaço, e a gente morreria de frio aqui na Terra. Mas só comentando rapidamente o que tem sido muito preocupante nos últimos tempos, é que esses gases de efeito estufa estão aumentando muito, e com isso esse equilíbrio no retorno da radiação para o espaço está sendo afetado, e com isso a Terra tem se aquecido. E o aquecimento excessivo, acima do que nós estamos acostumados, digamos assim, está fazendo com que os eventos climáticos aconteçam com mais intensidade, chuvas, secas, inundações estão acontecendo de forma mais, digamos assim, mais contundente nos últimos tempos. Vamos falar um pouquinho das formas de energia tradicionais utilizadas pelo homem, que são aquelas que com certeza todos vocês de uma forma ou de outra já usaram. então a primeira delas, pensando, seria a força animal, ou seja, a nossa própria força humana, que nós usamos no dia, nas nossas atividades de trabalho, e até no planejamento das nossas atividades também. E o homem, desde cedo, ele domesticou os animais. Então, o que seria da civilização se nós não tivéssemos, por exemplo, o cavalo para nos deslocarmos, e assim como foi usado o cavalo, em algumas regiões foi utilizado o camelo, em algumas regiões também da Índia e outros locais existe o deslocamento usando os elefantes. O boi foi muito utilizado para girar os moinhos, para arar a terra, o cão, o cão pastor para ajudar a cuidar dos rebanhos, as galinhas com os tratores de galinhas. Então, a força animal está sempre presente, sem falar nos outros parentes do cavalo, burro e assim por diante, as mulas. Bom, a radiação solar também é evidente para nós, toda agricultura precisa da radiação solar em função da necessidade que existe para a fotossíntese e a síntese desses compostos de carbono, mas também a radiação solar principalmente o calor foi muito utilizado desde o início da humanidade para desidratação de alimentos e outras e conservação de alimentos e outras formas. A água também é uma fonte de energia enquanto o veículo de disponibilização de nutrientes para as plantas então as plantas conseguem os nutrientes do solo porque eles vêm dissolvidos na água. Também a água é utilizada para situações que nós precisamos resfriar ou mesmo aquecer algumas uma situação qualquer das atividades produtivas. A biomassa foi a fonte que o homem utilizou desde o início para digamos assim para fazer o fogo fogo para aquecimento para cozimento dos alimentos para defumação que é uma forma de conservação e também toda a parte construtiva a partir do cozimento de tijolos de cerâmicas dos povos antigos e para a forja dos metais também que foi possível então que houvesse os primeiros implementos primeiras máquinas para trabalhar o solo. Os ventos então a navegação com barcos à vela permitiu que desde épocas muito remotas o homem explorasse novos locais e fosse colonizando áreas distantes. e também os moinhos os aerogeradores as bombas como a gente vê aqueles moinhos holandeses famosos aquilo eram bombas porque na Holanda tem uma região de bastante problemas de drenagem excesso de água são os países baixos aquelas bombas então eram movidas pelos ventos para retirar o excesso de água. A gravidade é uma forma de energia utilizada também desde a antiguidade movendo água em canais de abastecimento então assim os antigos aquedutos traziam água de dezenas de quilômetros basicamente captando água em locais altos nas montanhas e levando para as cidades e também essa gravidade foi usada para acionar moinhos de grãos serrarias também em função do movimento da água e a própria energia das marés propicia também a navegação sob o aspecto da energia química a gente pode falar então dos nutrientes do solo do sal para salga de alimentos então eu gosto de lembrar bastante essa questão de conservação dos alimentos que foi muito importante para que o homem pudesse se deslocar de um local para outro usando essa fonte de energia para que o alimento não se estragasse e desde o começo também a energia química está presente nas plantas que são os fitoterápicos que a gente chama hoje mas eram os chás antigos e também a energia química no esterco dos animais no composto orgânico que foram utilizadas então para fertilizar áreas novas de solo podemos falar também das formas de energia utilizadas pelo homem foram dominadas mais recentemente então a energia elétrica que está presente na vida de todos nós que é gerada pela conversão de outras formas de energia então pode ser por exemplo energia hidráulica pode ser energia calorífica que vai ser transformada em energia mecânica isso vai movimentar lá um dínamo e vai criar vai gerar energia elétrica a energia nuclear que também é bastante recente que também vai gerar calor que vai gerar vapor e vai acionar os dínamos para produzir energia elétrica a energia geotérmica então que é aquela energia que está presente no centro da terra ainda tem um uso bastante restrito onde existe essa digamos assim essa proximidade com a superfície mas ela pode talvez ser mais explorada no futuro e a energia das marés e das ondas que podem gerar energia mecânica já tem já tem sido bastante utilizado e através dessa energia mecânica se pode produzir energia elétrica as novas tecnologias para formas antigas também tem trazido mais eficiência entre esses usos estariam os biocombustíveis né a partir de por exemplo biocombustível a partir de de soja de mamona de óleo de palmeiras né os geradores eólicos de energia elétrica que já estão bastante presentes no Brasil os painéis fotovoltaicos que a gente vai falar um pouquinho mais né e os motores a hidrogênio então já existem automóveis né no mercado em que ao final do processo de combustão o resíduo é água né então ainda é um processo que precisa ser desenvolvido mas é bastante interessante bem promissor a partir desse slide a gente vai tentar ver um pouquinho as formas como a energia solar ela se expressa então para ilustrar vamos ver primeiro aqui o vento né uma vez que a energia solar chega à superfície vai acontecer um ciclo de transformações ela vai então gerar por exemplo como a gente comentou aquecimento diferencial da superfície né principalmente divido a diferenças na capacidade de refletir o calor de cada tipo de solo ou vegetação isso aí recebe o nome de albedo então assim as areias como mostra ali na figura e a neve principalmente refletem muito a radiação né então assim isso comparado com a área vegetada ali do lado vai ocasionar essa diferença de temperatura ou seja a areia se aquece aquece o ar começam a se formar os ventos né e o que a gente está vendo ali essa formação de correntes de vento vai provocar a movimentação no caso ali dessas dunas né buscando equalizar essas pressões quando tiver tudo em equilíbrio a temperatura a pressão aí isso cessa né mas então são efeitos aí da energia solar na superfície da terra uma outra forma importante da expressão da energia solar é a evaporação da água que é uma das etapas do ciclo hidrológico né então além dessa evaporação da água outra parte importante do ciclo hidrológico é aquela em que os ventos vão levar essa umidade dos oceanos para os continentes gerando as chuvas as chuvas então vão ocasionar vão proporcionar a hidratação das paisagens terrestres que são fundamentais para a nossa permanência então vão criar os rios né vão essa água vai umedecer os poros do solo que é o que permite a agricultura e água para nosso uso no dia a dia a gravidade também junto com o fluxo da água associados ela é muito importante digamos assim na vida do ser humano na terra né então ao chover nas cabeceiras dos rios ou seja quando as nuvens vêm do mar a chuva vai acontecer em toda a superfície mas nessas partes altas então a gravidade vai se encarregar de continuar os fluxos a água vem descendo vai se concentrar nos vales isso vai digamos assim ocasionar uma ação erosiva que vai mostrar que essa formação do relevo ela está bastante relacionada com o fluxo da água e além disso a gente pode citar também que esse movimento da água de partes altas para as partes baixas é aquele que está relacionado com a geração de energia hidrelétrica que é a fonte principal que está acendendo as nossas luzes e o nosso computador hoje nesse momento né então mas assim como nós falávamos esse processo de escultura do terreno de desagregação das rochas de formação do relevo é fruto da ação da gravidade e junto com o fluxo da água que vem com a precipitação as águas também continuando né são bastante importantes na formação do relevo porque elas no seu trajeto elas elas vão levando sedimentos esses sedimentos erodidos vão depositando em alguns lugares vão erodindo elas vão fazendo esse leito dos rios mas chegando então nas partes mais planas né o próprio a própria massa de água digamos assim nos rios maiores vai construindo ali o seu próprio caminho vai construindo o leito dos rios vai depositando os minerais levados na água em suspensão trazidos das cabeceiras o material de maior dimensão como as areias e também o sedimento orgânico que é muito importante né para fertilizar as varças né então a partir daí esses fluxos já nas partes mais planas das bacias vão formando aí os seus caminhos até os mares e essas áreas então são bastante importantes na história da civilização aí pensando nos egípcios né na China então a civilização humana sempre começou assim a ficar mais importante nas beiras dos rios dos grandes rios onde havia então o carreamento desse material orgânico e a fertilização do sol esses fluxos da energia na paisagem como nós vimos são bastante importantes e a nível de propriedade agora voltando para o aspecto principal aqui da formação em permacultura do planejamento permacultural no caso então nós precisamos de algumas premissas levar em consideração essas premissas né para ter eficiência energética na propriedade agrícola então o primeiro ponto seria a gente considerar que é essencial uma boa leitura da paisagem para entender quais são os fluxos energéticos mais intensos na propriedade específica que nós vamos planejar já que de um local para outro pode mudar bastante né a gente pode também tentar compreender o fluxo dessas energias que se cruzam na paisagem e se elas são complementares por exemplo como a gente falou da água e da gravidade e um requisito importante é buscar sempre aproveitar a energia na sua forma primordial porque sempre que possível a gente deve evitar a conversão entre formas de energia porque existem perdas né então assim principalmente nas formas de energia não diretamente utilizáveis muitas dessas formas de energia que nós estamos falando podem ser energia na forma de calor mas algumas vezes nós vamos ter que transformar a energia na forma de calor do movimento da água em energia mecânica para fazer algum trabalho para que a gente seja beneficiado por isso né aí não há como evitar a conversão mas certamente a gente tem que ter consciência que a transformação de uma forma de energia na outra vai gerar perdas essa imagem ela tenta fazer uma leitura das energias na paisagem numa propriedade agrícola na realidade ainda não é uma propriedade agrícola é uma área recém adquirida por duas pessoas e que estão pensando né em fazer o seu planejamento permacultural então assim fazendo uma análise rápida a gente vê que essa área é delimitada pela linha branca principal pelo perímetro né ela tem uma área à esquerda onde tem um declive bastante acentuado né a linha vermelha lá em cima mostra que do início ao seu final da crista até embaixo tem 89 metros de desnível a linha branca direita do desnível até a parte mais plana 66 metros então a gente nota aí uma grande disponibilidade de energia de gravidade né o desnível acentuado existe presença de nascentes possivelmente essa presença de nascentes se fossem nascentes digamos assim perenes essa água poderia ser utilizada por exemplo para mover uma micro central hidrelétrica né uma outra fonte de energia que está disponível com certeza é a radiação solar então essa propriedade fica no município de Major Gersino então assim essas pessoas teriam que explorar bastante ali a face a face norte né e as faces leste oeste que vão ser bastante diferentes em termos de temperatura e de radiação ao longo dos meses do ano o que a gente pode notar é que nesse momento tem bastante biomassa então essas pessoas no início não tem energia elétrica não tem nem estrada mas se precisarem de energia vão ter que para aquecimento vão ter que usar um pouco da biomassa e também uma outra fonte de energia que talvez a gente possa identificar é na parte plana do lado direito que é aquela parte sem vegetação vegetação de porte baixo onde existe água correndo ali existe um talveg mas com certeza essa é uma área que acumula sedimentos de outras partes e tem mais matéria orgânica provavelmente é uma área mais fértil além disso deveria ser bastante pesquisado aí o potencial eólico dessa área e o potencial fotovoltaico já que talvez o custo para puxar posteamento transformador se fosse o caso para uma bomba pode ser que fosse muito caro pelo menos de início nessa parte da aula nós vamos falar das tecnologias apropriadas que são tecnologias que tem que atender no planejamento permacultural alguns critérios entre eles então devem ser obtidas e convertidas o mais localmente possível ou seja dentro da nossa propriedade devem ter baixo impacto ambiental baixa interferência social e um ponto bastante importante devem ser acessíveis financeiramente e tecnicamente então o nosso objetivo é citar rapidamente essas tecnologias apropriadas e para que a gente possa então na nossa reunião que vai acontecer na segunda-feira discutir um pouco mais sobre essa questão financeira técnica do impacto ambiental e ver qual delas poderia ser apropriada para as diferentes situações que vocês estão envolvidos nas propriedades em que vivem moram e trabalham então vamos começar falando aí das tecnologias de uso da radiação solar uma informação bastante importante que está disponível lá no Instituto Nacional de Meteorologia é o número anual de horas de sol no Brasil então esses gráficos mostram valores médios nos últimos 30 anos praticamente de 1991 a 2020 o gráfico o mapa maior à esquerda mostra o número total de horas de insolação no Brasil os valores ali mais indo para o laranja amarelo mais escuro mostra então as regiões do Brasil que tem maior número de horas de insolação e aqueles indo para amarelo mais claro ou para o azul mostram então as regiões de menor número de horas de insolação no caso ali é uma latitude bastante próxima do Equador mas isso é certamente devido a nuvens e muita chuva principalmente na região norte do lado direito a gente vê um destaque porque também lá naquele site do Instituto Nacional de Meteorologia tem os detalhes para cada mês do ano tem o número de horas de insolação para cada mês então um pedaço desse gráfico maior está em destaque ali o estado de Santa Catarina todo o sul do Brasil mostrando o mês de junho que é o número de menor número de horas de insolação e também o mês de novembro que seria o número de maior o mês de maior número de horas de insolação isso permite então que a gente conforme o local onde nós estivermos situados a gente possa pensar no uso do aproveitamento da energia solar eu só gostaria de chamar a atenção ali mesmo no mês de novembro ali em Santa Catarina bem no nordeste do estado tem uma cor um pouquinho mais escura que a região de Joinville que chove muito então sempre vai ter uma cor um pouquinho mais escura ali naquela região que é praticamente ali o pé da Serra do Mar tem muita chuva nessa região mesmo nos meses mais quentes então falando dessas tecnologias apropriadas no caso aproveitando a energia solar a gente vê duas figuras mostrando à esquerda o fogão e depois à direita o forno solar então no forno à direita dá até para ver que tem um pão ali numa forma então seria o uso da energia solar em sua forma direta e esses espelhos todos então vão refletir essa radiação solar e vão otimizar o fluxo da radiação para fazer o aquecimento daquela panela que a gente vê ali no meio do fogão solar além então do fogão e do forno essa energia solar pode ser utilizada nos coletores solares para aquecer a água então basicamente é um sistema bastante tradicional e conhecido onde existe um tanque de água fria essa água fria então ela alimenta a parte de baixo dos coletores esses coletores então tem uma área exposta a radiação solar vai haver aquecimento da água e como a água fria é mais pesada ela vai empurrando a água quente para cima a água aquecida então vai havendo esse movimento contínuo essa água então que vai estar lá no reservatório pode ser utilizada na residência aí esse reservatório tem que ser novamente alimentado com água fria e essa recirculação vai acontecendo então a ideia aqui das três figuras é mostrar um sistema um pouco mais sofisticado dessa figura mais abaixo um sistema mais industrial tem um custo maior tem maior durabilidade usa um boiler de metal tem uma produção direta então sem nenhuma conversão de energia mas a gente vê ali à direita também um sistema de baixo custo feito com garrafa PET com certeza vai ter menor durabilidade mas em alguns muitos bairros das cidades de um pessoal de menor poder aquisitivo isso aí ajuda bastante para aquecer a água do banho das pessoas por exemplo falamos agora um pouquinho dos painéis fotovoltaicos que nesse caso então eles não vão aquecer a água essa radiação solar é recebida pelos painéis e é convertida diretamente em energia elétrica então conversão de luz em energia elétrica existe então uma situação de alta energia mas assim com o tempo essa tecnologia tem se desenvolvido e isso pode ser melhorado digamos assim mas no momento ainda existe um grande gasto de energia para a gente chegar nessa situação e esses painéis ainda tem um problema de reciclagem mas assim a gente vê na figura da direita embaixo que no Brasil central existem já algumas propriedades que estão utilizando o sistema de painéis fotovoltaicos para gerar energia elétrica para acionar bombas e operar sistemas de irrigação muito grandes como o pivô central por quê? porque nesses locais o custo para a instalação da rede elétrica instalação de transformadores é muito caro então mesmo sendo ainda uma tecnologia bastante cara já existem algumas situações de financiamento isso tende a acho que acredito que vai melhorar com o tempo vamos falar um pouquinho agora do aproveitamento dos ventos para produzir energia então talvez os usos mais antigos estão mostrados aí nas figuras uso na forma direta os barcos a vela desde as antigas navegações as caravelas até os pescadores tradicionais em alguns locais do Brasil que ainda utilizam e a roupa estendida no varal ali no sítio Igatú secando e existem um aproveitamento pode existir também um aproveitamento um pouco mais tecnológico que seriam os cataventos e os aerogeradores os cataventos então muitas vezes eles estão associados com uma bomba de pistão que pode ser acionada pelo movimento do vento e com isso você vai fazer o bombeamento da água de alguns locais onde ela existe para outros onde você quer utilizar precisa utilizar essa água e esses cataventos então podem estar associados também a produção de energia elétrica junto com painéis fotovoltaicos então seria um uso mais recente digamos assim das últimas décadas para a produção de energia elétrica na propriedade vamos falar um pouquinho agora de aproveitamento da energia das águas a água ela tem diferentes formas de energia por exemplo a energia química então os elementos químicos dissolvidos na água são importantes para a manutenção dos seres vivos além da hidratação é lógico dos tecidos o próprio sistema circulatório dos animais o sangue digamos assim a absorção dos sais da solução do solo pelas raízes das plantas e para o movimento das substâncias sintetizadas dentro da planta pelos vasos então para a formação dos grãos para a formação dos frutos todos esses nutrientes são transportados pela água dentro da planta o turgor ou turgescência nas folhas também é muito importante para que as pequenas orifícios que existem nas folhas se mantenham abertos que são esses orifícios são chamados de estômatos e por eles entra o CO2 que é o gás que vai ser utilizado na fotossíntese para formar os compostos de carbono então assim é bastante um conceito bastante importante na permacultura que as paisagens hidratadas elas possuem também maior diversidade tanto de vida vegetal como animal e uma maior biodiversidade leva a uma situação de maior equilíbrio de maior resiliência e com isso nós temos menos problemas e mesmo menos necessidades de insumos externos para controlar problemas além dessa energia química contida na água existe também uma outra fonte de energia que é a gravidade associada com a água então a gente tenta explicar isso nessa figura onde existe um reservatório lá no alto do morro no nível 1 que pode ser uma água captada de chuva de uma nascente esse nível 1 a nascente abastece uma canalização e essa canalização termina pode ser por exemplo numa bomba ou uma microcentral hidrelétrica então no ponto 1 a energia que a água possui é uma energia latente é uma energia gravitacional se eu tiver com o registro fechado a água fica lá mas se eu abrir o registro ela vai fluir espontaneamente para baixo porque existe então a gravidade então ela vai fluir de lá de cima do ponto 1 até o ponto 3 que é o ponto de utilização que a gente costuma chamar de plano de referência lá dentro da canalização no ponto 2 vai existir bem lá no ponto 2 lá embaixo uma energia de pressão que vai ser gerada dentro da canalização pelo peso da água que está acima do ponto 2 então aquela água todo aquele peso vai gerar uma pressão naquele ponto e então lá no ponto 3 a gente vai ver com mais detalhes numa figura mas se eu pegar essa canalização de diâmetro grande e colocar um bocal de diâmetro pequeno eu vou fazer com que a água saia do cano com uma grande velocidade um jato esse jato vai mover as pás da bomba ou da microcentral hidrelétrica então a gente pode ver alguns usos por exemplo à esquerda uma roda d'água que é acionada pela água que vem de um ponto superior captada numa canalização essa água cai vai fazendo a roda girar e o eixo da roda aciona o que a gente vê em azul que é uma bomba de êmbolo de pistão que vai encher o reservatório que está lá água ao fundo esse reservatório então vai poder ser utilizado para levar digamos assim acumular água e depois levar para as residências ou os bebedouros dos animais então no lado direito a gente vê um aspersor um aspersor canhão provocando chuva artificial que é exatamente a situação que nós vimos é um bocal onde a água sob pressão ela é obrigada a sair com grande velocidade aí esse jato d'água se choca com o ar e se quebra em gotinhas e provoca a chuva que nós estamos utilizando então isso é a energia da água sendo convertida continuando então vamos falar um pouquinho da microgeração hidrelétrica que seria então a nível de propriedade as pequenas centrais hidrelétricas que podem gerar energia para iluminação para cercas elétricas para picadores depende aí muitas vezes depende da vazão disponível da altura em que essa água está mas de toda maneira nós vamos ver que existem diferentes tipos de rotores esse que está sendo mostrado na figura da esquerda é um tipo que funciona com jato de grande velocidade então não é necessário muita vazão só é necessário muitas vezes uma altura bastante grande para gerar pressão e depois gerar um jato bem veloz e na figura da direita a gente pode ver uma instalação então mostrando a esquerda a canalização que desce de um ponto alto trazendo água depois vai existir ali a formação do jato isso aí vai acionar então um rotor esse rotor vai acionar o dínamo que vai produzir energia elétrica que pode ser inclusive o excedente pode ser vendido para concessionário para uma cooperativa e pode ser utilizado na propriedade também vamos falar agora da energia química contida nos minerais nos diferentes minerais os diferentes minerais existentes na superfície da terra vão dar origem também a uma diversidade bastante grande de solos então nesse nesse aspecto aqui do planejamento permacultural nós não estamos assim tão interessados em outras em outras riquezas dos minerais mas como eles podem originar os solos e como esses solos vão digamos assim ser diferentes em termos de fertilidade né então existe uma uma grande quimiodiversidade nos solos agrícolas em função principalmente do material de origem existem solos que foram intemperizados do basalto que são os famosos solos vermelhos do Brasil existem solos que foram tiveram origem em sedimentos mais arenosos existem solos que são muitas vezes formados nas varzas por deposição de argila ou de material orgânico então todos eles vão ser fonte de macro e micronutrientes fundamentais ao crescimento das plantas alguns vão ser mais ricos em alguns minerais outros menos ricos dependendo então desse material de origem e do intemperismo ao longo dos anos se são solos mais novos ou mais antigos mas é sempre bom lembrar que é possível suprir as deficiências de fertilidade e uma das características então da forma de agricultura preconizada pela permacultura é que a recuperação da fertilidade se faça preferencialmente quando com minerais com materiais de solubilização lenta como pó de rocha e alguns tipos de fertilizantes naturais assim como fosfato natural que vão se dissolvendo e liberando esses nutrientes aos poucos ao longo dos anos os adubos solúveis que estão muito disponíveis eles criam uma grande dependência e o agricultor precisa voltar a comprá-los todos os anos que não é bom esses esses fertilizantes então no aspecto dos minerais já que a gente está interessado neles exatamente para fertilizar como foi dito podem ser de origem vulcânica ou mesmo o resíduo da queima de biomassa então essa essa biomassa por exemplo que é uma técnica bastante utilizada pelos índios brasileiros e na África também que era uma situação de queima da floresta que liberava potássio fósforo então aquelas áreas eram utilizadas por alguns anos enriquecidas pelas cinzas pelas populações originais o próprio caboclo brasileiro fazia isso e depois ele mudava de lugar até a recuperação da vegetação e às vezes 20, 30, 40 anos depois eles voltavam nesse local essa técnica de queima para aumentar a fertilidade na realidade ela ainda é utilizada só que o problema é que ela tem as pessoas voltam muito rapidamente não houve tempo para recuperar suficientemente a biomassa e com isso não existe a possibilidade de repor uma quantidade suficiente de minerais no solo vamos falar agora da energia da biomassa e o ponto que a gente gostaria de chamar atenção de como manter a fertilidade ao longo do tempo é o uso do composto orgânico então vamos imaginar que a gente tem um solo que não tem uma fertilidade natural muito boa nós podemos fazer correção química num certo momento inicial podemos mas depois a ideia é que essa fertilização ela vai ser feita ela vai ser gerada no próprio local então os compostos orgânicos eles muitas vezes são feitos com os resíduos as sobras da produção principal por exemplo vamos citar o exemplo das cascas de café dos restos vegetais da horta dos restos das cascas dos alimentos e dos excrementos dos animais tudo isso aí pode ser trabalhado de uma forma adequada para que os micro-organismos decompositores façam todo o processo de decomposição e de umificação esse composto quando bem feito ele vai ele vai melhorar incorporado ele vai melhorar a estrutura e a eração do solo esse solo vai ficar mais poroso mais airado o composto o material orgânico também ele retém muito mais água do que a parte mineral do solo e também vai fornecer nutrientes para as plantas durante esse processo de compostagem que tem alguns segredos porque tem que as pilhas tem que ser as veiras tem que ser formadas de uma maneira então que o ar entre pelos lados e saia se aqueça e saia por cima para que possa haver essa renovação de oxigênio essa compostagem então as temperaturas podem chegar a 65 70 graus isso vai fazer com que os patógenos sejam eliminados muitas vezes até muitas sementes de plantas não desejadas vão ser eliminadas nesse processo esse processo então ele pode ser mais demorado ou mais lento dependendo da técnica técnica com revolvimento mecânico é mais rápida mas ele é mais cara então a gente está mostrando aqui uma leira de compostagem de resíduos orgânicos urbanos em Florianópolis numa área da CONCAP mas hoje em dia existem várias iniciativas na ilha em vários locais e esse composto então depois ele vai ser utilizado pela própria prefeitura pelos agricultores para produzir hortaliças então assim é um resíduo que iria para um para um aterro sanitário dando despesa para as pessoas e que está sendo utilizadas para fertilizar as praças as hortas nas escolas portas em centros de saúde para produzir plantas medicinais e a gente vê um exemplo aqui de cultivo em caixas com composto no curso de agronomia da URSC para mostrar realmente para os alunos que pode ser feito um cultivo com composto orgânico continuando aqui o uso da biomassa mostramos aqui o famoso e muito conhecido fogão a lenha que é uma preferência dos brasileiros então a gente tem aqui à esquerda imagens do fogão a lenha com serpentina de aquecimento de água no sítio Igatu a gente pode ver ali a serpentina no detalhe e logo abaixo da chapa e ali o forno também e à direita a gente pode ver uma vista mais ampla do fogão e podemos citar as múltiplas funções do fogão nesse caso específico aquecer a casa cozinhar alimentos secar a casa no inverno secar as roupas que vão ser penduradas ali logo acima as louças aquecer a água do banho da pia gerar cinza do que foi queimado um agregador social junto das pessoas para juntar as pessoas em torno do fogão e até um que não não foi citado mas como espécie de defumador ou secador muitas vezes o pessoal usava para embutidos que eram pendurados em cima do fogão e iam secando lentamente também então continuando nós vamos ver uma uma imagem que mostra o uso misto de biomassa mais sol então a figura da esquerda está mostrando como se fosse então o telhado da residência com as placas coletoras e a parte de baixo da figura está mostrando como se fosse o local do fogão além então tudo começaria lá na caixa d'água à direita na parte mais alta essa caixa d'água então dela sai uma canalização que vai alimentar um reservatório também chamado de boiler ali com a referência reservatória de 200 litros a água fria entra por baixo e então essa água fria ela vai em direção ao fogão a serpentina digamos no interior do fogão quando houver então a queima da lenha ela se aquece e retorna aquecida para o boiler então isso seria o aquecimento pela biomassa desse reservatório também a água pode descer por baixo entrar nas placas coletoras na parte de baixo aí recebendo a radiação solar ela vai se aquecer e vai ser empurrada pela água fria novamente ali para o reservatório então nós temos aí duas fontes de aquecimento conjuntas a biomassa e o sol os usos seriam os mais diversos mas principalmente os usos quentes pia banho e no caso então de uma época talvez muito nublada no inverno seria interessante existir ali uma ducha eletrônica elétrica se fosse o caso se necessário mas certamente essa ducha eletrônica ela só aumenta o aquecimento se nós tivermos essa água com uma temperatura talvez não adequada mas certamente vai haver redução de consumo de eletricidade e de gás com essa associação de biomassa mais sol vamos falar agora da energia da gravidade e da sua utilização pensando nas tecnologias alternativas o carneiro hidráulico é uma das tecnologias muito antigas de séculos e ele transforma uma das formas de energia da água que é a energia da velocidade dentro do carneiro ela é transformada em energia de pressão então a água vem num lugar mais alto ganha velocidade lá dentro ela vai se transformar em energia de pressão como nós vamos ver na aula uma explicação um pouco melhor e essa energia de pressão gerada no carneiro então vai ser utilizada para elevar a água até um reservatório numa cota bem maior por exemplo uma caixa d'água da nossa residência ou de um aviário de um estábulo alguma coisa assim e a vantagem desse equipamento é que ele é realmente barato ele funciona 24 horas por dia sem custo basta continuar recebendo água de um local mais alto e ele vai funcionar 24 horas por dia com uma manutenção bastante simples e barata nesse slide a gente vê então uma figura à esquerda do carneiro hidráulico tradicional bastante antigo feito em ferro fundido e à direita a gente vê os carneiros hidráulicos a gente pode chamar de caseiros feitos com peças de PVC uma válvula de retenção metálica estão sendo muito difundidos em Santa Catarina pela IPAC por último mas não menos importante vamos falar da energia dos animais que talvez seja tenha sido uma das primeiras utilizadas pelo homem então com certeza a energia do homem foi a primeira que ele teve a sua disposição a própria energia e à medida então que ele foi domesticando os animais foi trabalhando com essa energia também dos animais para digamos assim a sua ajuda no dia a dia nessa figura então a gente vê a esquerda as galinhas nessa função que é bastante difundida na permacultura ou seja as galinhas tem várias funções vão produzir os ovos as penas podem promover aquecimento mas podem também nos ajudar a preparar o solo de um canteiro recém recém colhido a gente vê então os suínos que são utilizados por alguns agricultores para fuçar o solo digamos assim e com isso eles ajudam no preparo do solo à direita a gente vê embaixo os bois que são usados muitas vezes para puxar os famosos carros de boi para puxar arados e à direita em cima a gente vê a força humana na colheita que é utilizada no preparo do solo na colheita e nos tratos culturais então essa domesticação de animais foi fundamental para a evolução da civilização para o deslocamento do homem para o uso de digamos assim de novas áreas né então na sequência vamos ilustrar com algumas figuras a força animal e a sua energia nos países então do oriente da África é muito utilizada a força do elefante para transporte de pessoas e para transporte também do que for necessário né à direita a gente vê o preparo do solo com cavalos e embaixo a gente vê a força humana junto com a inteligência do homem que desenvolveu a bomba de êmbolo ou de pistão que existe há mais de dois mil anos lógico que essa é uma forma com metais né mas as bombas antigas de madeira com couro já existiam há milhares de anos e à direita também uma outra figura utilizando aí uma espécie de uma bicicleta adaptada né que é utilizada pode ser para uma moenda pode ser para moer por exemplo cana produzir garapa e para qualquer tipo de situação que a gente possa então com um movimento giratório acionar um eixo de uma máquina e fazer várias tarefas que são bastante importantes no nosso dia a dia então o objetivo desta aula foi tentar trazer para vocês essas diferentes formas de energia e a gente espera então que isso tenha estimulado a imaginação de vocês para que vocês possam pensar nas propriedades onde estão situados e como utilizar essas formas de energia que a natureza nos coloca à disposição né então espero vocês na segunda-feira para a gente discutir mais essas diferentes possibilidades ricas aí das fontes de energia obrigado um abraço tchau